Tem pedra vulcânica aí? Atenção, galera da TVzinho! Estou com pedras vulcânicas quentinhas nessa semana. Romeu, você está proibido de ver a Julieta novamente. Aham! Então foram os senhores que invadiram e aprontaram na minha estufa. Olha, o cordão! Rápido, todo mundo pra dentro! Agora! A casa caiu, Elião. E a arquibancada também. É um perigo. E o que é que isso tem a ver com a votação? As pessoas vão decidir se querem ou não que você continue no sec. Você é o admirador secreto da minha esposa. Estou precisando de um pouco de româncio. Você também gosta de mim? Por se você quer namorar comigo? Você está querendo dizer que você nunca beijou antes? Pode rir. Ele acha que vai ter de ser escoposa. Vai! E os pais do Romeu falaram que se pegarem ele de novo com a Julie, ele vai estudar fora do país. É sério? Sim. O? E agora com vocês! A pedra vulcânica mais quente! Eu decidi que eu quero te contar quem é o seu pai. Amor, você já contou tudo pro Theo. Qual que é o problema de você contar pra mim também? O que é o problema de você contar pra mim também?